Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Beste o botão Essa máquina é nova Ué Acho que não funciona pra moto não E agora que a moto não passa ali Tô apertando Meu filho Não vai apertar não? Fora que a moto não passa aqui Vai não Vai arrumar ideia cara Óbvio que não passa Só um pouquinho Só um pouquinho Passou Oi Ele foi com mal cuidado Só um pouquinho Só um pouquinho Só um pouquinho Foi Passou Agora Ele apoiou Ele caiu Caraca Deu ruim família Não e ele caiu Caraca Deu ruim Não Pertei ali O negócio não tava funcionando Tentei passar aqui no cantinho Eu não sei se o sensor ali tá ruim pra moto Eu tava ali no meio Cheguei até um pouquinho pra cá também Não funcionou não A vergonha que ele deve dar mano Não machucou não Então cuidado que eu acabei de cair aqui ó A moto não passou tombou Porque ele não tá funcionando ali pra moto não Que legal Que vergonha mano Oxi Reparem 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 Vai vai Reparem Que a pista está livre Vai vai né Existe uma faixa preferencial para ônibus Eu não posso trafegar por ali Mano mas tá estranho o jeito que ele segura o guidom Oxi saia aqui do lado Ah não Ué Olhei para trás e reparei Que o carro branco se aproximava muito rápido de perto de mim Sinalizei com a mão direita Para ele se afastar Olha Eita pomba da peste Que que foi meu irmão O que foi meu irmão Ou bater na minha O que que foi o que Você passou colado em mim de maldade Eu passei colado em mim de maldade É aqui mesmo gente Isso aqui é via de ciclismo Aí é via de ciclismo Aí é via de ciclismo Continua falando Não bate no retrovisão de sopa não rapaz Meu irmão você passou colado Um metro e meio você obrecer a paereça Isso é aqui mesmo E daí 70 centímetros é o tamanho do meu braço Não bate no carro dos outros Meu irmão Se fizer de novo vai dar Para o teu lado Que Você é maluco aqui Você é maluco nessa Eu falei que era no Rio de Janeiro, não falei. Aí, aí, aí... Eita! É pior que é assim, é daí pra pior, é daí pra pior. Eita! Adeus, placa. Tempo de asfalto, cara, foi embora. Isso aí é nos Estados Unidos. Bateu. Ai! Meu Deus! Pior que tem uma polícia ali, né, mano? Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Mas essas coisas só acontecem no Rio, ó. O cara vai continuar pro meio da ruína. Fizendo que nada aconteceu. Agora o cara não sobe não, mano. Ela fica com o lado e não sobe. Vai, burro. Vai, burro. Ai, quebrou. Quase perdeu o pé. É, fica aí, suspirando na moto. O que é que ela tá limitando? Ela tá... A 170, ela não tá passando. Já tá em modo... Ó o voto, tá? Eu... Eita... Caraca! Não, mas esse é meu amigo. Ó isso. Ó o cara entrou na frente dele, velho. Mano, os carros viajam, mano. Quem dirige carro viaja, mano. Acidente. Ah, nossa. Não, pô. Não, pô. Não, pô. Acidente não, pô. Olha isso, olha, olha. Ele é uma puta, ó. Acidente. Mano, o outro tinha que olhar assim. Tinha que olhar pra ele e falar... Onde o jeito que o cara caiu, velho? Parou pra descansar, parou pra descansar ali, ó. Se o outro cara dá essa moto... Mano, se o cara do lado dele para assim e fala... Jura? Nem reparei. Ia ser muito bom, mano. O que? A pereleca. Vamos dar um cara aqui? Ah! 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 Não. Ah! 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 Ah, vai querer que ele caiu. Ah, não, não, não. Ah, não, não, não. Ah, meu barriga. Ah, meu barriga também está passando mal. Ah, não, mano. Oh, mano. Sai nadar, dá à mizera dos outros aí, cara. Ah, não. Deixa eu ajudar ele aqui. Caramba. Você machucou, amigo? Ah, peraí. Deixa eu levantar aqui. É fácil levantar a moto? Peraí. Que merda. Vocês vão chamar a perícia? Ah, como é que é? Eu derrubei. Foi eu não. Foi ela, mano. Vai colocar pra lá? Vocês conhecem? Ainda bem. Ah, ele se conhece, ó. Acho que foi ela que derrubei ou não, foi o carro. Foi ele, foi ela. Então, ela era do carro, pô. Ó, ó, ó o de branco, ó o de branco. Vai bater, meu irmão. Joga mesmo, joga mesmo. Vai bater. É isso aí, você quer? Quer jogar pra cima, quer derrubar? Ué, mas quem tá falando? O cara do carro ou da moto? Da moto. Aí, o cara é... Os caras fazem da sacanagem, né? Isso é o que o cara parece herói? Nada a ver, mano. Olha a faixa contínua. Que isso? Cai! Eita, eita. Os caras são muito nervosos no trânsito, mano. Que isso? Aí, ó, o Atambi aí, ó. Foi, hein? Mano, como eles conseguiram fazer isso? Aí, o cara não ia nem virar, mano. O cara só virou pra ver, meu irmão. Como eles conseguiram fazer isso? Como? Como? Meu Deus, cara. Meu Deus, cara. Não dá pra ver. É um jacaré, mano. Que isso? Rapaziada, um jacaré. Cadê, mano? Um jacaré, velho. No meio da pista, mano. Imagina. No meio da pista, aqui na França, mano. Olha, mano, um desses caras que vêm no meu WhatsApp falar que x-treino. Que isso? Que isso? Que isso, velho? O que acontece no Rio, mano? Ai, meu Deus. Olha que burro, cara. Olha que moleque burro. Olha, olha. Olha pro lado. Mas o cara que errou, né? Olha onde é que o cara parou com o carro também. Não pode parar com o carro também. Meu, bitch. Oi. De novo? Olha, olha. Na mesma rua. Olha, olha. Mesmo o ar. O celular. O celular. Não. Olha, tem que mostrar a tua base. É o segurança. É o segurança. Meu Deus, meu Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.